Não te queimar, deixando-as alguma a perante. Jesus não está anulando, aleluia, a possibilidade que isso vai acontecer. Ele está avisando, quando isso acontecer, não temos, porque eu sou contigo. Quando passar pelas águas, não preocupe, você não vai morrer, é afogado, porque eu vou estar contigo. E quando haver chamas de fogo, não te preocupe, porque não vai te queimar. E a prova diz, a Bíblia fala sobre aqueles homens, que lançaram eles em uma cova. Aleluia, aquele Daniel que foi lançado na cova, e o Senhor livrou, o Senhor abençoou. Também aqueles três jovens, que foram lançados, em uma fornalha de fogo ardente. Eles passaram no meio da fornalha. A Bíblia diz que eles estavam na fornalha. Foi lançado eles ali. A Bíblia diz que ainda foi aquecido sete vezes mais. Mas eles não foram atingidos, eles saíram dali livres. Porque quando o Senhor promete, ele cumpre. Se ele diz, se passarem pelo fogo, não vai te queimar, pode ter certeza. Você pode até sentir medo no momento da chama, mas saiba de uma coisa. Que quem prometeu que estava com você, ele não te deixa no momento da luta. Ele está com você. Ele passa com você. Aleluia. Louvado o Senhor e o nome do Senhor. Ele prometeu que estava e ele está. Mas quando ele sente aquele medo, ele chama por Jesus. E a Bíblia diz que ele despertando. Aleluia. Ele apenas dá uma ordem para o Filho. Quero dizer para você que quando você chama por Jesus, Ele vai exatamente na onde que precisa de si. O Senhor me dá, Ele vai no lugar certo. Aleluia. Quando eles chamaram por Ele, Ele disse, olha Mestre. Não vê que vamos perecendo, estamos perecendo. Essa foi a palavra dos discípulos. E Jesus já dá uma ordem para o vento acabar. Jesus sabe até onde o inimigo vai tentar contra a tua vida. Mas quando Ele entra, Ele vai no lugar certo. Ele vai aonde está acontecendo a tempestade. E Ele chega para agir. E a Bíblia diz que quando passou o temporal, houve uma grande bonança. Não foi uma pequena, foi uma grande. A Bíblia nos diz, sobre o povo de Israel, que quando estão ali, aleluia, quando o Senhor abre o mar, e Ele se passa, em terra seca. Deus, o Senhor usa Moisés ali, levanta Moisés, e manda Moisés tocar sobre as águas. E a Bíblia fala que Moisés fez conforme o Senhor ordenou. e o povo de Israel estava com medo de ser morto por faraó. Mas o Senhor abriu o mar, e o povo de Israel passou em terra seca. ou seja, o mar não conseguiu parar aqueles que o Senhor tinha promessa. E a Bíblia diz que quando eles chegaram no outro lado, o que é que eles fizeram? Escandar o hino da vitória. Amém, Jesus. Ou seja, depois que passa a tempestade, tem bonança. Depois que passa a tempestade, tem vitória. Depois que passa o temporal, tem bênçãos de Deus. Amém, Deus. E o que traz o temporal? Para que cria temor entre eu e você diante de Deus. Porque é fácil quando nós conseguimos ver o Deus que pode fazer. e Ele pode fazer. Mas o mais livre é ter temor a Ele. Saber que quem é Ele. Porque os discípulos, eles estavam com Jesus. Andavam com Jesus. Onde Jesus estava, os discípulos estavam. Mas quando acontece esse grande temporal, foi algo diferente. Eles estavam ali com Jesus no meio da multidão. Eles viam Jesus curando. Eles contemplavam tantas coisas que Jesus fazia. Eles viam o grande poder de Jesus. Mas quando eles estavam ali no barco com Ele. Que houve aquele temporal. Eles viram Jesus de outra forma. Eles viram a autoridade. Um poder diferente. Tem coisas que vão acontecer. Ou estejam acontecendo em nossas vidas. Para nós vermos como o poder de Deus é tão grande. Deus muitas das vezes não quer nos mostrar coisas pequenas. Mas Ele quer nos trazer coisas grandes. Mas para chegar a coisas grandes, é necessário passar por tempestade. E ninguém quer passar pelo momento do medo. Aleluia. Do desespero. Aleluia. Mas Deus permite isso. Para mostrar que Ele tem poder. E Ele não mudou não, igreja. Aleluia. Novado seja o nome do Senhor. Tempestade, tempestade, tempestade você tem que enfrentar. O vento tem assoprado. Mas o Senhor, Ele sabe do momento. Que parece que você se sente que vai afundar. Neste momento Ele fala, agora chega. Agora agora. E quando o Senhor dá essa ordem, as coisas mudam. Se você ainda não está vendo a sua mudança, Deus te trouxe aqui nesta noite. Para dizer para você que Ele vai acalmar essa tempestade. Essa tempestade que você está vivendo na sua mente. Aquela tempestade que ninguém está vendo. Só você está vivendo ela. Aquela tempestade que está ferindo o seu coração. Que está doendo dentro de você. Essa tempestade é você que está vivendo. Mas saiba de uma coisa. Que nesse barco está Jesus. Tem tempestade? Tem. Mas tem Jesus. Se tem Jesus, tem livramento. Se tem Jesus, tem paz. Aleluia. Se tem Jesus, tem história mudada. Pode ter certeza. Que essa tempestade não é para a sua morte. Essa tempestade. O nome do Senhor vai ser engranecido. Vai gerar temor. Vai gerar uma confiança maior. De dizer, meu Deus. Quem é esse Deus? Eu servi a Ele há quanto tempo? Há quanto tempo eu trouxe com Ele? Quantos propósitos eu fiz? E eu sei que Ele tem poder. Mas agora eu vejo algo diferente. Quem Ele é? Agora eu vejo Ele de uma forma diferente. A Bíblia diz que quando isso aconteceu. Que o vírgula acabou. Aleluia. Se houve bonança. A Bíblia diz que começaram a perguntar para o outro. Quem é esse? Quem é esse? E no nome de Jesus. Eu quero profetizar na tua vida. Aleluia. Que o milagre de Deus será tão grande na tua vida. Na tua família. Na tua história. Que você vai dizer quem é esse. É aquele que eu sempre busquei. É aquele que eu busquei na madrugada. Aleluia. É aquele que eu busquei no monte. É aquele que quando eu clamava muitas vezes. Falei assim que não estava me ouvindo. Eu me sentia sozinho. Quem é esse? É esse que chegou. No momento que eu achei que eu não dava mais conta. Mas em nome de Jesus. Alguém vai perguntar para você. Quem é esse? Quem é esse? E até você. Não vai entender meu amigo. Vai gerar mais temor. Vai gerar mais críndice. Vai ter mais vontade de buscar Ele. Vai ter vontade de dizer o que Ele está cada dia mais perto dEle. Porque Ele é poderoso. Se Ele acaba o vento. O que mais Ele não pode fazer? Se o vento tem que obedecer a Ele. Mas gera aqui também algo. Nessa mensagem. Que quando Jesus. Acalma a tempestade. Ele dá uma repreensão aos discípulos. Dizendo para eles. Por que eu sou estímulo? Não tens fé? Jesus repreende aquele que Ele ama. Aleluia. Ele dá uma repreensão neles. E nós temos que estar. Pronto. A receber a repreensão de Deus. Porque às vezes nós só vemos o Deus tão bonzinho. Deus que permite nós fazer tudo o que nós queremos. Mas nós temos o Deus. Que Ele nos coloca no lugar que Ele quer colocar. Se Ele deu a ordem para eles. Vamos passar do outro lado. Era uma ordem. Quando Jesus nos dá uma ordem. É importante nós obedecer. O que vamos enfrentar não importa. O que importa é saber que Jesus é bom. Mas muitas das vezes. Ele vai nos corrigir. Porque não é dizer. Eu sou crente. Eu vou na igreja. Eu busco a Deus. Que nós não precisamos. De estar diferente na presença de Deus. Então tem momentos na nossa vida. Que o Senhor vai chamar a nossa atenção. Mas como Deus vai me chamar a minha atenção? Pode ser no momento da tempestade. Pode ser no momento da luta. O Senhor pode chamar a sua atenção. O Senhor Ele pode corrigir por quê? O Senhor Ele quer o melhor para você. Sabe por quê? O Senhor nos corrige. Porque Ele quer o melhor para nós. Jesus não nos quer de qualquer jeito. Jesus não quer nos perder para esse mundo. E a Bíblia diz que aquele que é santo se divina. Aquele que é lindo, limpa-se mais. Aquele que é santo, santifica-se mais. E é por isso que muitas das vezes. O Senhor nos traz algumas coisas. Muitas das vezes vem tempestade nas nossas vidas. Que a gente acha que até está sozinho. Pois os discípulos eles se sentiram assim naquele momento. Mas não. Jesus queria mostrar para eles. O poder que Ele tem. Era para gerar um temor diferente na vida deles. Porque quando nós temos temor a Deus. Nos evita de fazer aquilo que não agrada ao Senhor. Então é a permissão do Senhor. Saiba que o que está acontecendo na sua vida. Seja a tempestade que você esteja enfrentando. Mas é permissão de Deus. Porque Deus quer trazer algo diferente para a tua vida. E não adianta você tentar sair do bar. Porque Jesus está no bar. Se Ele te chamou para o bar. Permaneça no bar. Veja tempestade. Mas da mesma forma que ela vê, ela vai passar. O Senhor manda te dizer nessa noite. Da mesma forma que essa luta chegou, ela vai passar. Aleluia. Ela não permanecerá quase. Tem tempo de luta. Mas tem tempo de vitória. Talvez você está dizendo. Mas eu não consigo ver vitória. Se você ainda não conseguiu ver. O Senhor está dizendo para você nessa noite. Porque tem isso. Não tem fé? Se você tiver fé. Você vai viver o milagre grande de Deus. Aleluia a Deus. Essa tempestade não é para a sua morte. Para você reconhecer a grandeza deste Deus. Glorifica Ele com palmas. Exalta Ele. Aleluia. Aleluia a Deus. Aleluia. A tempestade e paz. Houve bonância. Quando o povo de Israel. Passou do outro lado. Eles cantaram. Aleluia. Eles glorificaram o Senhor. Glória a Jesus. Tem momentos. Que em nossas vidas. Parece que é só de choro. Só de lamentação. Mas haverá momentos. De glorificação. No momento do Senhor. Pode ter certeza de uma coisa. Vai chegar o tempo. De você exaltar. Glorificar. Adorar o Senhor. Você vai olhar. E vai entender. De onde o Senhor te tirou. Por onde você passou. Que verdadeiramente o Senhor estava. Estava com você. E você conseguiu. Chegar no outro lado. Ou seja. O Senhor está dizendo para você. Nesta noite. Você vai conseguir chegar até o seu milagre. Porque Ele prometeu. Que na caminhada Ele estava com Deus. E o milagre. Quem realiza. É Deus. Então não saia do bar. Por causa da tempestade. Terceber. Porque quem fez a promessa. É fiel para cumprir. Amém. Se põe sobre os seus pés. Em nome de Jesus. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Aleluias. Glórias a Deus. Aleluias. Pode ter certeza. Que você vai cantar do outro lado. Fecha seus olhos. Glórias a Deus. Põe a mão sobre o teu coração. Glórias a Deus. E cante assim. E você vai cantar do outro lado. E você vai cantar do outro lado. O hino da vitória. Só o Senhor é Deus. Te considero muito mais que vencedor. Só Deus é o Senhor. Se Ele te prometeu. Te considero muito mais que vencedor. Aleluias. Aleluias. Você é o vencedor. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Saiba de uma coisa. Você é vencedor. Amém. Jesus. Você não nasceu para sofrer. Você não nasceu para perder. Ainda que venham algumas percas. Mas é porque Deus tem algo muito maior. Para restituir sobre a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus em Cristo Jesus. Abençoe a vida de cada um de vocês. Jesus está no bar. Ele não saiu do bar. E se você sabe que Jesus não saiu do bar. Você também não vai saber. É melhor estar com Ele. Porque está longe dentro. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Isaia. Isaia. Caminhando por entre as ilhas do mar. É melhor. Essa linha no meio do mar. Para o corpo de Israel passar. Controlando com os pés enxutas. Poderam cantar. O hino da vitória. O que não deu a travessar. Chame este homem com fé. Só ele abre o mar. Não venhas medo, irmão. Se alcança em faraão, Deus adianta a promessão E o bom ser valentor, o fim da vitória Toda vez que o amarelo tiver que passar Chame logo este homem para te ajudar É nas horas mais difíceis que ele vai te ver Pode chamar este homem ver que tem poder Se passares pelo fogo não vai te queimar Se nas águas passares não vão te afogar Faça como Isaías, o mar apareceu E no nome do Senhor, o hino de vitória Do outro lado canto Toma o testemunho em frente ao pão E não deve atravessar Já neste homem com fé Só ele abre o mar Não tem as perdo e pão Se atrás vem faraão Deus adianta a promessar E o bom ser valentor, o fim da vitória Toda vez que o amarelo tiver que passar Chame logo este homem para te ajudar É nas horas mais difíceis que ele vai te ver Pode chamar este homem ver que tem poder Se passares pelo fogo não vai te queimar Se nas águas passares não vão te afogar Faça como Isaías, o mar apareceu E no nome do Senhor, o hino de vitória Do outro lado canto Do outro lado canto Do outro lado canto Pai, no nome do Senhor Jesus Que cada um dos teus filhos, ó Pai Que eles venham cantar o hino da vitória E ainda que o inimigo esteja tentando, ó Deus Contra a vida dele, contra a vida dela, meu Deus Mas nós queremos o Senhor Meu Deus, pois essa tempestade Ainda que ela traz medo Mas não vai impedir, ó Pai A abundância do Senhor Meu Deus, em nome do Senhor Jesus Que o teu Senhor escante o hino de vitória, meu Pai Em nome de Jesus Meu Deus, que situações sejam mudadas Que a vida seja restaurada Em nome do Senhor Jesus Pai, eu oro nesta noite pela vida do Ele Meu Deus, toma a vida deste jovem em tuas mãos Eu creio no teu poder, pois tem um restito grande, ó Pai Os livramentos do Senhor sobre a vida dele Meu Deus, em nome do Senhor Eu creio em uma nova história, meu Pai Pai, toma a vida de cada um dos teus filhos em tuas mãos Eu apresento a vida da cheia, meu Pai A causa dela é o Senhor, ó Deus, a casa, a família, meu Deus Meu Deus, você não tem que entrar dentro de cada um dos teus filhos Meu Deus, eu sei, meu Deus, que os momentos Ainda que tem sido difíceis Mas o Senhor conhece o profundo deste coração O Senhor sabe que ela tem vivido, que ela tem passado Mas eu creio no nome do Senhor Jesus Que o Senhor enxugará nos olhos dela Essas lágrimas Entrará para a vida dela, um cântico de vitória Em nome de Jesus Meu Deus, eu apresento ao Senhor a vida da Tatiana Na vida do Rodrigo Pai, toma a vida deste casal em duas mãos Meu Deus, tu manda, Pai, a causa deles Ao Senhor Apresento ao Senhor a vida deles, ó Pai Que o Senhor possa estar abençoando Renovando a fé deles Abençoando a caminhada deles Em nome do Senhor Jesus Eu te peço pela vida do nosso irmão Sérgio Pai, que o Senhor continue abençoando a vida do teu filho Abençoando a família dele, ó Pai O trabalho Abençoando a vida do teu filho, ó Pai A cada passo do teu filho Pois eu sei que o Senhor tem cuidado dele Que o Senhor continue abençoando Que as bênçãos do Senhor sejam sobre a vida dele Meu Deus, toma nossas vidas em duas mãos Eu oro nesta noite, ó Pai Porque eu creio Que o Senhor está conosco Aleluia Como o Senhor sempre esteve Porque se o Senhor não estivesse conosco Nós não estaríamos de pé Mas eu sei que o Senhor tem cuidado de nós Eu não estou com a vida do teu servo, ó Pai A vida do nosso irmão Sérgio Eu não posso tomar do que, ó Pai Eu sei que o Senhor tem cuidado dele Eu sei que o Senhor tem zelado dele Meu Deus, nem que o inimigo tem se levantado Com grande fúria Mas eu sei que o cuidado do Senhor Para com a vida dele Meu Deus, ó ministra do teu filho Seja com a vida da caminhada Abençoando a vida dele, ó Pai Abençoando os passos dele Ó Pai, em nome do Senhor Jesus Ser com ele, ó Pai Ser com cada um de nós, ó Pai Aleluia Eu sei que o Senhor não nos deixará Aleluia Eu sei que o Senhor está conosco Aleluia Eu te agradeço, ó Pai Pela tua presença Eu te agradeço, ó Pai Obrigada, Jesus Aleluia Obrigada, Jesus Aleluia exibir-se, que o Senhor abençoe a vida de cada um, Pai, que o Senhor prospera, que o Senhor abre portas, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, abençoe o salário deste, abençoe o salário dela, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, que eles sejam próximos, que eles sejam abençoados, no nome de Jesus, amém? Que Deus abençoe todos vocês, ofertantes da casa do Senhor, em nome de Jesus, amém? Glórias a Deus, glorificada e exaltada, no nome do Senhor, Glórias a Jesus, já vamos finalizar, Glórias a Deus, que Deus em Cristo Jesus, abençoe a vida de cada um de vocês, que esteja aqui neste lugar, nesta noite, amém? Glórias a Deus, o Senhor está por cada um de vocês, você não está só assim, amém? Você não está só assim, aleluia-se, este vento, esta tempestade, não vai destruir uma própria vida, mas vai te trazer experiência com o Senhor, amém? Que Deus abençoe, eu estou na palavra para o nosso pastor, o que estará finalizando nesta noite, amém? Que Deus em Cristo Jesus, abençoe a todos, Deus abençoe a sua vida, a Ele, amém? Que Deus continue te abençoando, amém? Seja sempre bem-vindo, em nome de Jesus, amém? Exalta o Senhor com palmas. Exalta novamente, e brinde com a paz do Senhor, amém? Amém. Glórias a Deus. Irmãos, vamos orar a oração da fé, amém? Crendo que Deus, Ele é provedor do nosso milagre, amém? Das nossas bênçãos, das nossas forças, como dito nesta noite, a palavra de ordem de Deus é, vamos para o outro lado. No meio do caminho teve tempestade, no meio do caminho teve vento forte, e isso são coisas, são circunstâncias do caminho, mas o que importa é chegarmos do outro lado, amém? Creia, não é por conta da dor, não é por conta da luta, santo é o nome do Senhor Jesus, não é por conta da dificuldade, que Deus, Ele deixará de ser fiel, santo é o nome do Senhor para conosco, pois a ordem é, vamos para o outro lado, santo é o nome do Senhor, se for em lágrimas, se for em pranto, se for em choro, mas no outro lado haverá uma recompensa, amém? Persevere com Deus, persevere com Cristo, fecha os teus olhos, oração da fé, oração final, a Bíblia diz que a oração da fé, amém? Santo é o nome do Senhor, curaria os enfermos e perdoaria os pecados, vamos orar a Deus nesta noite, Pai, meu Deus, graças a Ti nós iremos, Pai, louvores e adoração pela vida de cada um que é que eu sei nesta noite, Pai, cultuando, Pai, adorando ao Senhor, Pai, meu Deus, bendizendo o Teu nome, meu Deus, e demos graças ao Senhor, Pai, meu Deus, em nome do Senhor, e clamamos a Ti, Pai, meu Deus, entra com cura onde for necessário, Pai, meu Deus, em nome do Senhor, com transformação, com libertação, meu Deus, em nome do Senhor, Jesus Cristo, Pai, este irmão e a sermã, Pai, meu Deus, que abentrou essas portas, meu Deus, sim, Pai, eu creio e sei, meu Deus, que não sabe da mesma forma, mas sim, meu Deus, tocados pelo Senhor, olha, meu Deus, mas como a semente que foi plantada, meu Deus, a semente, Pai, meu Deus, de que mesmo em meio às tribulações, devemos continuar crendo, meu Deus, no Senhor, Pai, pois sabemos que o Senhor é o mantenedor, Pai, eu me dei a Deus das nossas vidas, Pai, eu me dei a Deus em nome do Senhor, Jesus Cristo, glorifica o Teu nome através da vida, de cada irmão e cada irmã, eu me dei a Deus em nome do Senhor, e que todos sejam abençoados, em nome de Cristo, Jesus, amém? Coloca a mão em posição de receber, com o amor de Deus, Pai, a graça e a comunhão do Filho, e as doces consolações do Espírito Santo de Deus, sejam com todos, não só hoje, mas para todos sempre, quem crê diz, Glória a Deus, vamos em paz, e que Deus os abençoe, Glória a Deus, irmãos, lembrando, amém, que quinta-feira, nós temos o propósito de oração, em prol da família, amém? Glória a Deus, Santo é o nome do Senhor, venha orar, amém? Santo é o nome do Senhor, por essa instituição divina, ao qual o inimigo tem tentado desconstruir, a família, com contenda, com briga, nós oramos, para que Deus, ele jogue por terra, todo mal que se levanta, contra as famílias, e sábado, culto de louvor e adoração, que Deus abençoe a todos.